Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vai voltar. Agora é oficial o Atlético, depois da parada para a data FIFA do mês de outubro. Volta suas atividades na quinta-feira para uma sequência que continua sendo uma sequência muito importante, né? Acho que daqui para frente não vai ter jogo menos importante no campeonato brasileiro. O Atlético tem 11 jogos para fazer os tão sonhados 12 e 13 pontos e se levará da Série B de 2025. Se for para cá a gente vai continuar aqui também, mas a gente vai torcer até o último minuto. E agora o confronto é um confronto direto, um confronto importantíssimo. O Atlético tem uma série de confrontos diretos, né? Tem o Fluminense na terça-feira, mas antes disso tem o Corinthians e o Itaquera na quinta-feira. Era um Corinthians que parece, nesse momento, ser um dos favoritos a saírem dessa situação, dessa briga. Até pelo time que tem, pelo investimento que tem. É uma folha três, quatro vezes maior que a folha do Atlético. Então é natural que se estranhe um time de tanto investimento frequentando essa parte de baixo da tabela. Mas o Atlético tem que fazer a parte dele. Independente se é um adversário fácil, se é um adversário difícil. O Atlético tem que dar conta do recado e enfrentar esse Corinthians da melhor maneira possível para tentar conquistar os três pontos e começar a se afastar dessa zona de rebaixamento. Porque se a gente perde para o Corinthians, aí realmente a situação fica muito complicada. Se eu não me engano, com chance até do Atlético entrar na zona de rebaixamento na rodada. Óbvio que faz parte de um jogo de uma sequência muito difícil do Atlético, mas tem uma grande diferença desse confronto contra o Corinthians para o confronto contra o Flamengo. e ir para o confronto contra o Botafogo, que o Atlético teve tempo para treinar. E num trabalho tão recente como o do Lúcio Gonzalez, tempo para treinar é ouro. E num trabalho tão recente como o do Lúcio, que começou no final de setembro, início de outubro, qualquer sessão de treino já vale, já vale para caramba. Então a gente vai falar sobre o impacto desses 10 dias de treino e sobre o que a gente pode esperar do Atlético nesse retorno, beleza? Mas antes eu vou pedir para vocês, quem puder, quem quiser me dar uma moral, ir lá no site da KTO, a KTO é uma das casas de aposta que foram regulamentadas no Brasil, se inscreve com o código 3 pontos, utiliza o nosso código que me ajuda realmente de maneira significativa, você ganha 20% de freebet e óbvio você pode se divertir com responsabilidade e apenas maiores de 18 anos. Lembrando que o QR Code está na tela, vai te levar direto para o site da KTO e quando você estiver fazendo o cadastro lá é só botar o cupom 3 pontos juntos que você já ganha toda a sua freebet para você divertir, para você poder apostar com responsabilidade, volto a dizer. Gente, eu quero começar esse vídeo citando uma estatística que meu amigo Vitianzo Dalicano trouxe. O Atlético ganhou todos os jogos depois do retorno da data FIFA. Isso me traz alguns insights. Primeiro de tudo, em um time que teve 5 técnicos na temporada, é importante você ter esses períodos de treino. E é naturalmente importante para o Lúcio você ter esse momento com os jogadores, para consertar algumas questões, para resolver alguns probleminhas, para tentar dar mais repertório ofensivo para essa equipe. E até pensando em mexer no brilho dos jogadores. Você vai trabalhando ao longo da semana, tentando motivar, tentando fazer esses caras competirem em uma escala maior. Então eu acho que esse momento, ele é comprovadamente importante para o Atlético, ele é comprovadamente, tem impacto ali. Ele gera alguma questão para o Atlético. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E um Atlético que precisa ainda consertar questões. Se você pegar o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Botafogo, jogo contra o Racing é muito difícil levar em consideração. É o Atlético que toma um gol em cada partida, e o Atlético que toma um gol em certos deslizes. Então eu fico imaginando, puta, o Lúcio consertando pelo menos a questão de, quando o volante pisar na área, quem pega? É o volante que acompanha ou é o zagueiro que tenta tirar a bola, como a gente toma o gol do Flamengo e do Gerson? É um pequeno ajuste, que com uma semana, duas semanas, você não consegue fazer. Mas a partir do momento que a gente toma um gol assim, a gente perde pontos importantes assim, o Lúcio pode arrumar essa questão. Aí contra o Botafogo, pô, quem vai controlar a profundidade? É o zagueiro lateral ou é o terceiro zagueiro? O zagueiro da sobra? Eu acho que, por exemplo, se fosse o Thiago Heleno naquele confronto contra o Igor Jesus, a gente teria a linha muito mais coordenada. Acho que a presença do Thiago Heleno é um jogador que eu acho que traz mais organização para o sistema defensivo. Então o Lúcio vai conseguindo arrumar esses detalhes e, principalmente, trazer repertório ofensivo para a equipe, que eu acho que com o Lúcio, em relação ao jogo do Flamengo, o jogo contra o Botafogo já foi muito melhor. A gente já levou mais perigo de finalização de média e longa distância, de bola parada, de cruzamentos, mas eu ainda acredito que o Atlético tenha que melhorar substancialmente. O Atlético, ofensivamente, ele é um time muito pior do que era o Atlético do Varina, então é uma das missões do Lúcio, fazer com que esse time renda mais, fazer com que esse time tenha mais competitividade nesse sentido. Então, assim, mudando uma peça ou outra, ele tenta botar o Nicão, ele tenta manter ali a Nobe Coelho, bota o Pablo, mas o Atlético tem que atacar melhor. Isso, para mim, é inegociável. E, cara, é um Atlético mais atento, porque, para mim, é muito fato que vai vir aquela pressão toda do Corinthians. Então, acho que o trabalho mental que o Lúcio fez, ou deveria ter feito junto aos jogadores nesse momento, é um trabalho mental que ele fez muito quando era capitão da equipe. A gente precisa, nesse momento, do Lúcio treinador, mas a gente precisa também do Lúcio personagem, que a gente viu quantos e quantos e quantos discursos motivadores e como a presença do Lúcio, como esse personagem de trazer mentalidade vencedora foi importante para o Atlético em tanto tempo, sabe? Eu quero chamar a atenção também da questão da parte física. Eu acho que, depois de 10 dias, um elenco reduzido do Atlético, treinando, não viajando e tal, eu acho que o Atlético vai chegar fisicamente mais capaz para esse confronto contra o Corinthians. Isso aí, para mim, é uma certeza absoluta. E está na hora do Lúcio aparecer, né, gente? Está na hora do Lúcio aparecer. Eu acho que a gente que está nessa posição de torcedor desesperado para não ser rebaixado, a gente, naturalmente, vai criticar o Lúcio, mas o início do trabalho do Lúcio é muito difícil. Racing, Flamengo, Botafogo, isso começando um trabalho, né? Não é essa sequência que ele pega com seis, sete meses de trabalho, não. Começando um trabalho, ele já tem esses desafios. Então, é muito difícil a gente taxar o trabalho do Lúcio de qualquer coisa a partir do momento que a gente entende o nível de competitividade que ele enfrentou até agora. Mas, assim, a gente espera que, com o tempo, o Lúcio consiga se adaptar ao nível de competitividade que a gente vai ter. Porque todo jogo, a partir de agora, vai ser muito difícil. Eu não quero queimar o Lúcio. Eu não acho nem que a gente deva queimar o Lúcio. O Lúcio pode ser o melhor técnico do mundo e, de alguma maneira, acho que o Atlético competiu contra o Flamengo e contra o Botafogo. Mas está na hora dele apresentar algo a mais. Está na hora dele apresentar uma equipe mais organizada. Me veio muito na cabeça o gosto que eu tinha ao ver o time do Varini. O gosto que eu tinha ao ver o time do Varini era de um bom time, um time equilibrado, um time organizado que nem sempre vencia. E acho que é o mínimo que um treinador pode oferecer. E eu quero começar a ver isso por parte do Lúcio. Um time organizado, um time que trabalha bem a bola, um time que sabe se defender e eu não vejo problema nenhum na mudança de estilo do Atlético. Acho que faz até sentido você mudar o estilo nesse momento, tentar se defender e sair em transição. Mas precisa de algo a mais. Eu quero olhar para algum momento o Lúcio e perceber que esse cara pode ser um grande treinador. Volto a dizer, é um sentimento que eu tinha com o nosso antigo técnico e até agora eu não estive com o Lúcio. Mas enfim, sem justiça, sem taxações, eu só espero que esse tempo ele tenha feito bem ao Atlético para que o Atlético possa voltar competindo de uma maneira que tire o Atlético dessa situação. Eu acho que a partir de agora, por exemplo, confrontos contra o Corinthians e o Fluminense vão ser confrontos emocionalmente muito pesados. Então assim, até na frente da parte técnica, o Atlético tem que estar preparado emocionalmente e animicamente para competir e encarar esses jogos diretos. Depois, obviamente, o time tem que se conectar, se encontrar, ter boas transições. Mas se o time não estiver preparado para uma guerra, não vai ter jeito. E essa preparação passa, obviamente, diretamente pelo nosso treinador. Valeu, pessoal. Tamo junto, Araias!